Olá, meus amigos e amigos de Aguadoce do Norte e região Noroeste. Quem vos fala é o prefeito Paulo Márcio, passando aqui nesse momento ao lado da família para desejar a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Esperar que esse 2019 seja um ano de muita prosperidade, um ano de muita realização em todas as nossas vidas. Eu quero deixar aqui um grande abraço do prefeito Paulo Márcio e da minha esposa Maria Eugênia. Para todos vocês, um feliz Natal e um próspero ano novo. Um beijo no coração de todos. Vamos juntos nessa caminhada.